Stephanie Barbosa. Tio, é aconselhável fazer altar no quarto que dorme? Não, não é, Stephanie. Esse é um dos maiores erros das pessoas que estão iniciando a jornada dentro da espiritualidade. Colocar realmente um altar perto do seu quarto, achando que isso vai te proteger e que, na verdade, não vai te proteger. Veja, até mesmo quando eu comecei a ler sobre magia, isso quando eu era um pequeno gafanhoto ali na minha jornada de busca de espiritualidade, os livros antigos, os Grimorians, falavam que sempre que você tiver a possibilidade de ter um quarto ou afastado da sua casa ou realmente num lugar onde não tenha energia elétrica, não tenha tomada, não tenha nada, é o ideal para você montar o seu altar. Uma coisa que vocês têm que entender é que a energia espiritual gerada, ela vai causar problemas. Ela pode causar problemas tanto com relação à sua saúde física, bem como a objetos que você tenha no quarto, que são um computador, objetos que carregam eletricidade, televisão, coisas desse tipo. O excesso dessas energias espirituais pode prejudicar objetos elétricos e eletrônicos? Pode. Eu, quando morava no meu primeiro apartamento, sozinho lá, apartamento pequeno de 50 metros quadrados, eu tinha dois quartos, um quarto que eu dormia e um quarto que eu fiz um altar, montei minhas energias para os tratamentos que eu fazia na época, as pessoas iam em casa, eu atendia as pessoas em casa, mas bem como era o meu estúdio de gravação. E o que acontecia? Toda hora apareciam seres do mundo espiritual ali que estavam conectados à egrégora da minha crença naquela época e que apareciam. Então, eu estava gravando e toda hora eu escutava alguém, vozes ou seres que se aproximavam falando. Oi, tudo bem? Oi, e aí? Pessoas que faleceram para poder encaminhar, coisas desse tipo. E aí que se origem, se dá origem aos ditos universitários. Ok? E por quê? Porque eu gravava no mesmo lugar que eu fazia minhas práticas. Veja, onde eu estou agora, isso aqui é só para gravação. Eu tenho um quarto que fica aqui na frente, que é um quarto altar. Raramente acontece de ter um universitário aqui. Por quê? Porque o lugar deles é lá onde eles vão me ajudar com os tratamentos e não saindo nos vídeos. Então, o erro foi meu. Então, eu não posso ter um altar dentro do quarto onde eu durmo, porque vão transitar seres consciências do mundo espiritual, em grande maioria obsessores, bem como no quarto onde eu trabalho, porque eles vão afetar o sistema elétrico e bem como o meu trabalho. O computador que eu tinha era um Ryzen na época. Ele queimou três vezes. Ele queimou três vezes. Toda hora ele travava, toda hora dava pau e ele acabou queimando. Eu tive que trocar a fonte, depois ele queimou a placa, tive que trocar a placa e por último tive que trocar o processador e sair do Ryzen e começar a ir para o Intel. Hoje acontece isso? Não, não acontece. Mas assim, tome cuidado. Não montem altares dentro do seu quarto onde você dorme. Não é saudável. Não é legal e não é o direito. Por exemplo, a Umbanda. Os caras falam, não incorporem em casa, não utilize-se das ferramentas da Umbanda na sua casa. Por quê? Porque existe a casa de santo onde você frequenta. Lá tem o pai de santo, tem o altar, tem o lugar onde você vai bater a cabeça, tem o lugar onde você vai fazer toda a sua devoção ao santo. É ali, não dentro da sua casa. Eles falam, tome cuidado porque a gente não sabe o que você está incorporando dentro da sua casa ou o que pode agir sobre você dentro da sua casa.